DJ Languito Quim é o Mina Sinto até no calor do teu abraço Logo me pego perdida nesses teus braços Sinto presente o aroma do teu perfume Coração tá tipo o lume queimando feito uma brasa Tu és preferido pra mim Tu és preferido pra mim És tudo que eu sempre quis És tudo que eu sempre quis Tu és o meu Aladim Tu és o meu Aladim E eu a tua Jasmine É puro amor, é fogo, é true love Mistura teu corpo e meu só dá love É magia pura, é Muita doçura Imagina nós fazermos nossas loucuras Hoje eu reconheço como tu não é igual Tu indo perfeito nem parece real E é tão intenso que eu sinto e não é normal É amor verdadeiro O nosso amor é tipo vinho Quanto mais belo, melhor Quanto mais belo, melhor Quanto mais belo, melhor Somos um sol Nosso amor é tipo vinho Quanto mais belo, melhor Quanto mais belo, melhor Somos um sol Só quero te falar que é especial pra mim Agradecer a Deus por me fazer feliz E quando estás aqui A magia acontece Eu pertenço a ti Tu também a mim pertence Beijo e abraço Corpo bem moiado Sente do meu lado Tudo fica parado Não give me love, não give me love boy Não give me love, não give me love boy É puro amor, é fogo, é true love Mistura teu corpo e meu só dá love É magia pura, é muita doçura Imagina nós fazermos nossas loucuras Hoje eu reconheço como tu não é igual Tu indo perfeito nem parece real Que é tão têncio que o suicídio não é normal É amor verdadeiro Nosso amor é tipo vinho Quanto mais belo, melhor Quanto mais belo, melhor Somos um sol Nosso amor é tipo vinho Quanto mais belo, melhor Quanto mais belo, melhor Somos um sol O nosso amor é tipo vinho Quanto mais belo, melhor E tudo que por ter sinto É tão lindo, é amor E nada vai nos separar Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Tchau Tchau Tchau